Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Sila Nascimento e hoje tem vídeo de plantinhas como sempre aqui porque elas são lindas e maravilhosas. Gente, eu não estava querendo replantar a flor de maio mas eu estou vendo que as flores dela estão ficando sequinhas, estão murchando. Então eu acho que é a hora de replantar. Eu não ia fazer, mas eu estou ansiosa porque ela está nesse vasinho aqui pequeno. Apesar que eu tenho esse vaso aqui que já é velho, mas depois eu vou estar pintando ele para ver se dá uma melhorada na visão dele aqui porque ele já está bem acabadinho, tá vendo? Mas o que importa é que dá para colocar ela aqui então vamos plantar. Já sempre comi a vasilhinha com terra aqui, tá bom? E vou colocar aqui a terra muito adubada, como sempre, né? Com uns de minhoca, casca de ovos. Aqui ela está bem adubada, tá bom? Então vamos estar colocando a minha linda, aqui a gente vai apertando aqui, ó, para ela não sentir e só isso, ó, já saiu. Fácil e simples assim. Tá vendo? Ó, achei que ela está bem... Tadinha. Vamos ver aqui. Vou estar tirando um pouco aqui nela para ela se acomodar aqui, né? Na nova casinha dela. E agora está colocando a terra por cima aqui, ó. Só isso, gente. Só isso e nada mais. Só isso e amor, né? Porque a gente tem que ter amor para plantar nossas plantinhas. Bom, eu espero que vocês estejam bem. Hoje é sábado, um dia especial, né? Todos os dias são especiais, mas hoje é onde a maioria da família estão juntos, né? Não estão trabalhando. Aí ficam em casa, aproveitam e vai plantar. Não é isso? Quem tiver tempo de estar plantando é uma ótima terapia. Tira depressão, que as plantas têm esse poder de tirar depressão, né? Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que faz tudo para o nosso benefício, né? Através dele, a planta tem esse poder de nos tirar depressão. Porque eu estava assim, né? Por conta da pandemia, mas plantando, a gente se sente feliz. Não é isso? Eu espero que vocês estejam bem, a família de vocês, que Deus abençoe, tá certo? Ilumine e cuide de cada um de vocês, tá bom? Pronto, gente, já terminei. Olha aqui, espero que ela se dê muito bem aqui, que ela cresça, floresça e fique feliz. Depois eu vou estar pintando esse vaso aqui e vou mostrar a vocês no tour pelas minhas flores, tá bom? Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Porque ela vai ficar pendente, né? Ela fica muito linda. Era um grande sonho de ter essa planta e conquistei, né? Porque a gente tem que ser grato a Deus por tudo, até pelas plantas que a gente conquista. E aqui ela vai ficar assim, gente, que linda! Vamos colocar um pouco da água de café, da borra, aqui a borra. Vou colocar um pouquinho, porque eu não quero que ela sinta muito. Quero que ela permaneça linda e dê as flores dela. Olha como ela está ficando linda, gente! Só o vaso que está feio, mas o importante é que ela se dê bem aqui, né? Depois eu vou estar pintando. Olha que linda, olha que maravilhosa! Gente, que linda! Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um dia abençoado, tá bom? Se cuidem, cuidem da sua família. Tá certo? Um cheiro no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal e dê aquele like. E também eu tenho as minhas redes sociais, que é o Instagram Sila Nascimento, tá bom? Um cheiro no coração de cada um e gratidão sempre. Tchau! Olha que perfeição, gente! Eu amo! Amo demais! Deixa ela aqui. Tchau!